Olha o que sobrou do peixinho, tadinho. O ossinho dele tá ali, ó. Só sobrou o casco e o sushi. Tava muito bom, viu? Vai ter um cara cantando, ó. O peixinho tava uma delícia. Muito bom mesmo. Tá vendo o preço? 3 dólares. É um roubo. Olha o sushi ficou em... Que é a bandeira de sushi ficou em... 10... 1,70. É... Gastei aqui menos de 5 dólares pra comer um peixe inteiro a bandeja de sushi. Mas a porra da pimenta que eu não quis. Encostei nela aqui, ó. Puta merda, só. Pra encostar nela, entornou um pouquinho em cima do peixe, mas já tá saindo fumaça. É foda.